Quantas vezes pedi teus carinhos, quantas vezes chorei por você Na ansiedade de tanto querer que, aumentava o meu padecer O destino que foi tão cruel, destruiu a nossa união Sofro tanto e não posso esquecer que, reina sempre em meu coração Se tu sofres, eu sofro também, se tu choras também, já chorei Nosso amor foi igual uma rosa, que é pra sempre perdoa e perdeu Quantas vezes pedi teus carinhos, quantas vezes chorei por você Na ansiedade de tanto querer que, aumentava o meu padecer O destino que foi tão cruel, destruiu a nossa união Sofro tanto e não posso esquecer que, reina sempre em meu coração Se tu sofres, eu sofro também, se tu choras também, já chorei Nosso amor foi igual uma rosa, que é pra sempre perdoa e perdeu Por que sou assim, amigo? Por que sou assim, amigo? Eu sou assim, amigo? Porque sou assim, amigo? Porque sou assim, amigo? Tribunal do Amor Sou Eu Sou Eu Que Vivo Sofrendo De Paixão Estou Quase Morrendo Quem Viveu Comigo Não Me Deu Valor Sou Eu Sou Eu Que Vivo Sofrendo De Despeito Estou Quase Morrendo Por Eu Ser O Condenado Do Amor É Isto Aí Amigo Porque Estou Sempre Sofrendo Sempre Sou Preso Preso Em Liberdade Confesso Não Sou Um Covarde Sempre Fiz Meu Papel De Homem Não Matei Nem Rouvei Só Sei Que Estou Condenado Eu Pretendo Ser Julgado Pelo Tribunal do Amor Sou Eu Sou Eu Sou Eu Sou Eu Que Vivo Sofrendo De Paixão Estou Quase Morrendo Quem Vivo Sofrendo Quem Vivo Sofrendo Quem Vivo Sofrendo Sou Eu Sou Eu Sou Eu Que Vivo Sofrendo De Despeito Estou Quase Morrendo De Despeito Estou Quase Morrendo Por Eu Ser O Condenado Do Amor Quem Tem Seu Amor Distante Que Gosto Que Podes Ter Que Gosto Que Podes Ter Quanto Mais O Tempo Passa Mais Tenho Um Cadê Te Viver Eu Moro Aqui Tão Longe Longe Do Meu Pei Querer A Saudade Mão Trata A Tristância Pai Sofrer A Tristância Pai Sofrer A Tristância Pai Sofrer Se Eu Podes Ter Se Eu Podes Ter Doar Onde eu iria passar Nos braços do meu amor Com quem eu tô me casado Depois de nós dois cansados Ninguém vai nos separar Nós vamos viver feliz Até amar e nos levar E quando chega tarde Que vejo amanhecer Às vezes choro sozinho Recordando de você Na noite vou na outra terra Fazer pra mim oração É o dia que eu quero E outros Onde eu iria passar A nossa união Com o meu dinheiro Eu comprei de tudo No jogo da vida Eu nunca perdi Mas o coração da mulher querida Parece mentira Mas não consegui Ela desprezou Ela desprezou A minha riqueza Com toda franqueza Com toda franqueza Me disse também Que gosta de outro 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 E nem tudo Nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É ter graça Pra quem sabe amar Meu rival É um pobre Coitado Não devia ser Não devia ser O ganhador No entanto É oferecer Eu fui derrotado No jogo do amor Compreendi Que nem tudo É dinheiro E nem tudo Se pode comprar O amor quando é verdadeiro É ter graça É ter graça Pra quem sabe amar Meu caminhão Meu caminhão Boiadei Minha casinha bem feita Meu violão Cerecei Esposa boa Boa e direita Boa e direita A criançada patola A caçulinha A caçulinha Sapeca Uma grandinha Uma grandinha na escola Mais uma Machinho Machinho Lindo 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 Acerando Amigo A gente A gente Espere Tão saindo De macio Toma Cozinada E trato E eu canto assim Tchau, tchau, piquitita Tchau, tchau Cuida bem Da mamãe E o menino Eu claminhão Boiadei Chegador Bom Carregado Rei do sertão brasileiro Porta, montanha e serra Igual ao seu motorista Parece ter coração Sofre e tem glórias na pista Amigo na solidão E voltando bem tranquilo pela estrada Vejo crianças na janela em sauração Fico feliz e correspondo à garotada Sinto uma pernas com o passado coração Me representa que estou vendo a tiquitita Que bem distante, esperando estar por mim Aberto o passo, dou uma acelerada Dou uma bozinada, entra comigo E eu canto assim Tchau, tchau, piquitita Tchau, tchau Cuida bem Da mamãe pra mim E você em casa, vamos lá Tchau, tchau É bom Vou cuidar da mazinha Mais uma vez Tchau, tchau Que bem quim, quim 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 Seu que nada sou, que nada tenho, enfim Se não me represento mais que um ser qualquer Mas farei de tudo para merecer O pico de esperança que você me der O tempo não importa, pode crer amor Resisto uma vez que seja por você Tenho meus motivos para lhe esperar Mas quando o nosso amor acontecer Eu quero ser a sua estrela que liga Para estar no rumo dos seus passos Quero ser o nosso teu beijo Para estar no mão do seu abraço Quero ser a razão do seu desejo Para completar o seu prazer Quero imperar na sua noite E reinar no seu amanhecer O tempo não importa, pode crer amor Resisto uma vez que seja por você Tenho meus motivos para lhe esperar Mas quando o nosso amor acontecer Eu quero ser a sua estrela que liga Para estar no rumo dos seus passos Quero ser o rosto do teu beijo Para estar no rumo dos seus passos Para estar no rumo dos seus passos Quero ser a razão do seu desejo Quero ser a razão do seu desejo Para completar o seu prazer Quero imperar na sua noite Hoje E reinar no seu amanhecer E reinar no seu amanhecer Quero ser o seu amanhecer E reinar no seu amanhecer Em paz sobre o seu desejo Passar contra a pasta, no fundo de uma capaça Quando a mulher pega fogo, o homem solta a fumaça Deixa passar Passar contra a pasta, no fundo de uma capaça Quando a mulher pega fogo, o homem solta a fumaça A folha do mato cai, o preto a formiga come Já está chegando o tempo, pra mulher tratar do homem Onde tem mulher bonita, também pode ter intriga Se viver com mulher, tem a pó de abarca perdida Passar contra a pasta, no fundo de uma capaça Quando a mulher pega fogo, o homem solta a fumaça Quando vim da minha terra, perdi todo preconceito Perdi a força da perna, no braço e também do peito Perdi até a vergonha, só não perdi o respeito E o lugar de passar pingaim, ainda está do mesmo jeito Passar contra a pasta, no fundo de uma capaça Quando a mulher pega fogo, o homem solta a fumaça Dinheirinho que eu ganho, tá voando igual fumaça Quando eu chego em casa, a mulher não me abraça Fiscaliza o meu bolso, veja que coisa sem graça Vem cheirar a minha boca pra ver se eu me vi cachaça Cachaça vem da cana, e a cana vem da roça Quem tiver duas mulheres Um mediria, outra é nossa Passar contra a pasta, no fundo de uma capaça Quando a mulher pega fogo, o homem solta a fumaça Passar contra a pasta, no fundo de uma capaça Quando a mulher pega fogo, o homem solta a fumaça Quando a mulher pega fogo, o homem solta a fumaça É chegada a hora, o grande momento Que une a multidão, locutor e peão Num só pensamento Que Deus lá do alto Ouça nossos anseios E de lá das alturas Nossas mãos segure, abençoe o poder É festa de peão É loucura, é paixão, alegria geral É toda a multidão Gritando é campeão Um delírio total É festa de peão É festa de peão É loucura, é paixão É loucura, é paixão É alegria geral É toda a multidão Gritando é campeão Um delírio total No vento fechado O peão se concentra O peão se concentra Coração explode É festa de peão É festa de peão É loucura, é paixão É alegria geral É toda a multidão Gritando é campeão Um delírio total É festa de peão É festa de peão É loucura, é paixão É loucura, é paixão É loucura, é paixão É alegria geral É toda a multidão Gritando é campeão Um delírio total Segura a pilha Já falei pra você Esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo que deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Pra assistir esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Vou partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate comigo e não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um marem alto que sai fora de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá e vim embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor parar, busco tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate comigo e não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um marem alto que sai fora de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá e vim embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor parar, busco tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um marem alto que sai fora de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá e vim embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor parar, busco tudo menos e nos deixar agora Hoje, sem mais nem menos, não tenho coragem para ir embora Quando te digo adeus, suas mãos me seguram e as subas são foras Deixe-me deixar você, se já não me ama ou se nunca me amou Não quero mais ser amante Me dê uma chance de lutar contra a dor Contra a minha vontade Às vezes vou embora e tenho que voltar Distante de ti eu padeço Pois sei, não mereço não modo de amar Por isso te imploro chorando Me mande ir embora Me diz, não me querem Só assim eu vou ter mais forças Pra criar coragem e beijar você Assim eu vou ter mais forças Pra criar coragem e beijar você Não quero ser só seu amigo Eu queria ser sua inspiração Queria ser seu mundo e fazer manter forte o seu coração Mas você se sente bem Quem pensa é que nunca vou deixar de você Gosta de me ver padecendo Viver sempre sofrendo Sem nada poder fazer Contra a minha vontade Às vezes vou embora e tenho que voltar Distante de ti eu padeço Pois sei, não mereço não modo de amar Por isso te imploro chorando Me mande ir embora E diz, não me guer Só assim eu vou ter mais forças Pra criar coragem e beijar você Assim eu vou ter mais forças Pra criar coragem e beijar você E diz, não me guer Dói, cotovelo dói É desta saudade, esta paixão que me faz sofrer Dói, cotovelo dói E ver como eu vivo sem ter meu bem É melhor morrer Dói, cotovelo dói Dói, cotovelo dói É desta saudade, esta paixão que me faz sofrer Dói, cotovelo dói E ver como eu vivo sem ter meu bem É melhor morrer E assim eu vou vivendo Sempre sofrendo sem ter seu amor Nas longas noites do frio Sozinho na cama Procuro seu calor Não vejo ninguém Choro de tristeza Choro de tristeza pra desabafar Então chega a madrugada Cotovelo, cotovelo dói Cotovelo dói Não dá pra aguentar Dói, cotovelo dói Pega esta saudade, esta paixão que me faz sofrer Dói, cotovelo dói E ver como eu vivo sem ter meu bem É melhor morrer É melhor morrer É melhor morrer É melhor morrer